Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje nós vamos trabalhar uma meditação de cura para a criança interior ferida. Essa meditação não substitui nenhum tipo de tratamento médico ou deve substituir nenhum tipo de medicação que você esteja tomando. Ele é apenas uma complementação e um processo de cura energético e emocional. Não é recomendado que você faça esse tipo de meditação enquanto você esteja operando qualquer tipo de máquina ou dirigindo. Tenha certeza que você esteja num lugar tranquilo onde você não seja interrompido durante a meditação e que você possa fazer a meditação deitado ou sentado da forma que sentir mais confortável. Caso você não conheça sobre a cura da criança interior, existe um vídeo cujo link está na descrição desse vídeo e você pode encontrar conceitos básicos sobre como funciona a cura da criança interior e também uma outra meditação cuja base é a música. Então, se você tem alguma ligação forte com a música, eu recomendo que você também utilize aquela outra meditação como ferramenta para a sua cura. Essa meditação que você vai fazer daqui a alguns minutos é ainda um pouco mais profunda e intensa do que essa primeira meditação que se encontra na descrição do vídeo. Portanto, se você nunca fez nenhum tipo de tratamento energético dessa forma ou não tem o hábito da meditação, eu recomendo que você comece pela outra. O processo de cura energética através das meditações é como descascar uma cebola. Você começa com as energias que estão no seu corpo mais denso, os traumas mais ligados ao corpo físico e vai descascando e se aprofundando para as energias mais enraizadas, mais profundas e mais dolorosas do seu subconsciente e do seu corpo energético. A partir de agora, tente não pensar em absolutamente nada e siga apenas o som da minha voz. Essa meditação pode ser feita com duas ferramentas diferentes, com um espelho ou com uma foto sua quando criança, de qualquer idade, de preferência até os sete anos de idade. Escolha qual ferramenta fique mais fácil para você ou se você tem uma boa recordação da sua face quando criança, você também pode fazer dessa forma. Mas é importante que os seus olhos, a lembrança dos seus olhos quando criança sejam muito nítidas na sua mente. Vamos começar? Se você vai utilizar um espelho, é importante que você fique por pelo menos um minuto ou segurando esse espelho na sua frente ou em frente a um espelho e foque apenas no seu próprio olhar. Não é necessário lembrar de nada. Apenas enxergue o seu eu superior, a sua alma, através do seu olhar. Enquanto você se olha na frente do espelho e fixa a atenção apenas nos seus olhos, faça respirações profundas e conscientes, inspirando pelo nariz e contando até três, sendo que cada vez que você inspirar, você deve sentir o seu abdômen enchendo de ar como um balão. Começando, um, dois, três. Prenda, um, dois, três. E expire, solte o ar também pelo nariz, contando até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Repita essa respiração quantas vezes for preciso durante pelo menos um minuto ou até que você tenha bem fixamente em sua mente apenas a imagem dos seus olhos. Se você irá fazer com a ajuda de uma fotografia, pode ser impressa no celular ou no computador, faça o mesmo. Fique-se apenas no seu olhar quando criança. Perceba que os seus olhos nunca mudaram. Não importa o quanto você tenha crescido, ganhado ou perdido peso, se as fugas apareceram em volta dos seus olhos, isso não é importante. Perceba o quanto os seus olhos de hoje são exatamente os mesmos olhos daquela criança. No momento em que você faz essa primeira parte da meditação, é comum que você já sinta uma grande vontade de chorar. Permita-se. Isso porque, na maioria das vezes, estamos tão desconectados da nossa alma que, quando olhamos diretamente para ela, nos assustamos. É quase como se encontrássemos uma outra pessoa e, muitas vezes, quase não nos reconhecemos. Esse choro é de alegria da alma por estar sendo encontrada, reencontrada e reconhecida dentro de você. Pois no plano material, muitas vezes nos prendemos apenas ao nosso ego e a nossa alma fica esquecida. Essa é a mesma alma daquela criança. E as dores que aquela criança trouxe para a sua vida adulta também fazem parte da experiência dessa mesma alma. Agora que você já mentalizou e já trouxe para a sua memória os seus olhos e os olhos daquela criança, vamos começar a segunda parte da meditação. Se achar necessário, pause esse vídeo e continue fazendo o exercício da visualização da sua alma da sua criança interior até que você se conecte com o seu eu superior e interior. agora sim você pode se sentar ou se deitar como você achar mais confortável. Tenha certeza de que você se livre de qualquer distração como roupas, prendedores de cabelo, relógios, qualquer coisa que possa te distrair durante a meditação. Vamos começar? Inspire fundo pelo nariz contando até três. Mais uma vez, sinta o seu abdômen inflar, encher como um balão durante a inspiração. Um, dois, três. Segure. Um, dois, três. Expire. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Preste apenas atenção na minha voz e no barulho da água. A água representa suas emoções. mais profundas e mais escondidas. Aquela que pode estar minando a sua vida adulta, seus relacionamentos, sua vida material e financeira sem que você perceba. assim como as infiltrações fazem em grandes prédios, grandes pedreiras. As águas que ali correm, escondidas, sem que nós percebemos, podem destruir, trazer as ruínas, grandes prédios e grandes pedreiras, as ruínas, assim como a nossa vida material. preste apenas atenção no barulho da água e na minha voz e permita que a sua energia flua. sinta como se a corrente de água entrasse pelo seu chacra coronário, pelo topo da sua cabeça e passasse por todo o seu corpo até sair pela sola dos pés e que com ela levasse todas as emoções negativas, todas as perturbações. Inspire fundo mais uma vez. Um, dois, três. Prenda um, dois, três. Expire um, dois, três, quatro, cinco, seis. Permaneça sempre com os olhos fechados e direcione o seu olhar para o espaço entre as suas sobrancelhas, o nosso chacra frontal. que é o nosso terceiro olho. Mantenha o seu olhar concentrado de olhos fechados, mas com os olhos direcionados para essa região entre as sobrancelhas o máximo que você conseguir para que você passe por todo esse processo enxergando através dos olhos da sua alma e não do seu corpo físico. é possível que você enxergue luzes de cores variadas, manchas ou apenas uma cor fixa. quanto mais quente for essa cor que você observar, vermelho, laranja, amarelo, mais ligadas emoções densas e materiais você está. continue fazendo a respiração consciente de três, três e seis tempos até que você consiga enxergar cores mais frias como verde, azul, lilás, roxo e até mesmo branco e dourado. Isso significa que você está cada vez mais conectado com o seu eu superior. Repita por pelo menos três vezes a respiração. E se após a terceira vez você não conseguir alterar a cor, digamos assim, das suas visualizações, não tem problema. nós podemos começar. Eu vou fazer mais três respirações te guiando. Então, nós vamos para a terceira parte desta meditação. Vamos começar? Inspire fundo. Um, dois, três. Segure. Um, dois, três. Expire um, dois, três, quatro, cinco, seis. mais uma vez. Mais uma vez. Inspire pelo nariz. Um, dois, três. Prenda. Um, dois, três. Expire pelo nariz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. e três. Última vez. Inspire um, dois, três. Um, dois, três. três. Escute apenas a minha voz. Expire um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bom. Agora que você já está conectado com a sua respiração, vamos agora nos lembrar do olhar. Se algum pensamento vier à sua mente, apenas ignore e direcione os seus olhos para o espaço entre as sobrancelhas, sempre com os olhos fechados. Lembre-se do seu olhar ou do olhar daquela criança. Sinta apenas a sua respiração e sinta as águas fluindo, as emoções fluindo através do seu corpo. Mergulhe cada vez mais fundo, mais fundo. Mergulhe cada vez mais fundo, e vá voltando. Deixe que apenas as suas emoções, apenas as águas te levem para a memória que você deve acessar. Não tente de forma alguma lembrar de algo da infância. Foque apenas nos seus olhos e nos olhos da sua criança. O que a sua criança está vendo? Para onde é que as suas emoções estão te levando? O que está em volta de você? Que barulhos você escuta? As suas emoções te levaram para um lugar familiar? Você sente cheiros familiares? Vê rostos conhecidos? Continue apenas prestando atenção na minha voz e na sua respiração, sem tentar forçar nenhuma lembrança. Apenas respire. E ouça as suas emoções. Através do som das águas. O que você vê? O que você escuta? Quando você olha para baixo? Você consegue enxergar? Uma pequena mão, pequenos pés. Aquela roupa que você gostava de usar na infância? Aqueles sapatos? O que você vê? O que a sua criança vê? Foque-se em tudo o que te parece familiar. Caso você desvice aos pensamentos, retorne apenas na imagem dos olhos, seus ou da criança. Volte-se apenas para o olhar quantas vezes forem necessários, para que você não se perca nos seus pensamentos e na sua mente consciente. Foque-se no olhar, no barulho das águas e na minha voz. O que você vê? Você escuta algo? Quem está com você? Você enxerga o mundo à volta dessa criança? Como essa criança está se sentindo? Ela sente medo? Ela sente alegria? Ela se sente feliz? Se sente rejeitada? Se sente abandonada? Triste? Ela chora ou ela ri? Como essa criança está se sentindo? Preste atenção no centro do seu peito, no seu chacra cardíaco. E sobre o seu estômago, no seu plexo solar. É onde você irá sentir com mais força e se conectar com os sentimentos desta criança, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Quando você ouve, vê, sente cheiros? Que reação você sente no centro do seu peito e sobre o seu estômago? Seu peito se enche de alegria ou ele se fecha e se comprime? Você sente o seu estômago sendo cheio e satisfeito de boas águas? Ou você sente a pressão e o mal-estar e até um enjoo? No momento em que você se conectar com essas sensações do seu físico, pode ser que você sinta uma enorme vontade de chorar. Então, permita-se, deixe essa criança extravasar suas emoções. Permita com que essa criança se expresse e conte a você o que dói nela. Olhe para essa criança. Olhe nos olhos dela, assim como no início dessa meditação. E encontre-se dentro dessa criança. Ajoelhe-se na frente dessa criança. E diga para ela, está tudo bem? Você cresceu e se tornou uma pessoa forte, inteligente, responsável e merecedora de todo amor. Você venceu. Você venceu. Deu tudo certo. Veja o sorriso se abrir no rosto dessa criança. E dê um forte abraço. Na sua criança. Sinta que ela vai deixando de chorar, caso ela estivesse chorando. Sinta o alívio que ela sente e a segurança que ela sente nos seus braços. Olhe mais uma vez para ela e diga, está tudo bem? Você pode voltar a brincar. E visualize a sua criança correndo feliz por um gramado verde, repleto de flores amarelas. Ela brinca contente, sem peso. Sinta a tranquilidade e a leveza desta criança que brinca, sem medo de ser repreendida, um dia ensolarado. Com outras crianças tão felizes quanto ela. Em volta de adultos que ela confia e ama. Neste mesmo gramado, existe um riacho. E escute o barulho das águas. E fique na imagem da criança brincando ao lado desse riacho. Sorrindo, pulando, dançando. Feliz. Ela é livre. Ela é leve. Ela é você. Conecte-se com o som deste riacho. E com a leveza do fluxo das águas que levam qualquer dor e qualquer peso do seu chacra cardíaco e do seu plexo solar. Olhe a alegria nos olhos daquela criança. Concentre-se no barulho das águas. E repita. E repita. Assim é. Assim é. Assim é. Assim é. Ainda olhando para os olhos felizes daquela criança. E ouvindo o som do riacho. Afirme. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Conecte-se apenas com o som das águas e a sua respiração. Respiração. E lentamente. Despeça-se daquela criança. Veja ela acenando de longe. Com muita alegria e gratidão. Veja o quanto ela sorri. O quanto ela está muito mais leve do que quando ela te encontrou. E aos poucos vá se afastando. Caminhando por esse mesmo gramado. Em que ela brinca. E vá trazendo a sua atenção. De volta apenas para o som das águas. Comece lentamente. A voltar a atenção. Para a sua respiração. Para a sua respiração. Inspire. Amor. E expire. Dor. Inspire. Amor. E expire. Amor. Dor. Inspire. Segurança. E expire. Medo. Inspire. Gratidão. E expire. E expire. Decepção. Inspire. Luz. E expire. Escuridão. Inspire. 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 Amor. Amor. Inspire amor. E expire. Dor. Amor. 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 E expire. Amor. 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 Comece bem devagar a trazer a sua atenção para o ambiente em que você se encontra. Comece a ouvir os barulhos do ambiente em que você se encontra. Comece a sentir as roupas em que você usa, a superfície em que você está deitado ou sentado. E bem devagar comece a mexer os dedos dos pés e das mãos. E quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Você pode repetir esta meditação quantas vezes achar necessária, mas não se sobrecarregue. As catarses emocionais podem ser muito grandes e intensas. Respeite o seu corpo, suas emoções. E dê o tempo necessário para que os seus três corpos, físico, etéreo e astral, se recuperem plenamente entre uma meditação e outra. Para que você não sobrecarregue as suas energias com os processos de cura que devem trazer apenas paz, beleza e luz para a sua caminhada. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa de estar aqui e por chegar até o fim desta meditação. Você está buscando a sua melhor versão. Meus parabéns. Gratidão pela confiança. Namastê.